O bloco Beco das Pretas agitou o centro de Vitória logo no começo da manhã. A Avenida Beira Mar foi palco perfeito para a folia. É o segundo ano do bloco no Carnaval Capixaba. Mas vendo essa turma toda aí, já dá pra saber que caiu de vez no gosto popular. Aqui a diversidade fala mais alto. O bloco, que tem a ideia de mostrar a força do negro, abraça quem quiser se divertir. E todo mundo se sente em casa. Outro bloco tradicional do Carnaval Capixaba também fez bonito neste fim de semana. O Regional da Nair reuniu cerca de 20 mil pessoas. Faltou espaço para tanto folião. E mesmo com o sol daqueles, o pessoal não abriu mão das mais criativas fantasias. Entre um bloco e outro acontece a migração de foliões. Afinal, eles vão atrás de música e uma boa dose de diversão.